A minha porção é o Senhor, portanto, esperarei nele. Lamentações 3, 24 Hoje, dia 14 de dezembro, foi meu segundo dia na nova função. Ainda tenho muitas questões a resolver, mas ao menos não preciso mais me preocupar com o musical das crianças. Os pais das crianças chegaram cedo e Nádia tratou de distribuir as tarefas. E ela me pediu para eu poder delegar funções, porque a gente vai precisar da ajuda de vocês para organizar. Então, eu quero saber se alguém pode... Vocês estão com alguma dúvida? Não, não, não pode prosseguir. Então, eu queria saber se alguém poderia ajudar, por exemplo, com a parte da decoração que a gente vai precisar? Ai, eu acho que não pode ajudar. Não, 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 eu não faço. Olha só, já basta você querer se roubar o papel da criança. A gente vai ajudar também na iluminação. Uma de vocês pode fazer uma coisa e a outra fazer outra. Não, eu peço. Ai, não, eu peço. E também para ensaiar as crianças. Ah, excelente, gente, fantástico. Então vem aqui o que eu quero apresentar para vocês e o nosso outro grupo de voluntários. Vamos de perto de mim. Sai, sai. Vem aqui, por favor. Quero ter que vocês jantarem. E pela primeira vez, os dois grupos se encontraram. De um lado, os pais de nossos alunos, bastante arredios. De outro, nossos irmãos que haviam se disponibilizado em ajudar. Infelizmente, o primeiro dia de trabalho não foi lá muito produtivo. Empenhados em fazer um bom espetáculo para as crianças, nossos voluntários só queriam saber de cantar. Ou melhor, desafinar, desafinar, desafinar. Resultado? Foram embora sem ajudar em nada na decoração. Boa, gente, mas será que a gente cantaria melhor do que eles? Com certeza. Eu não gosto. Na dura. Ai, gente, como que eu queria mostrar para aqueles branqueros e ver como se canta de verdade. Nossa. Ah, tá. Falou a neguna do grupo. Mas é só negra, na filha. O que vocês acham da gente cantar para cá, se é ver que nós damos de 10 a 0 para aqueles branqueros? Negó. O que vocês acham da gente cantar para cá, se é ver que nós damos de 10 a 0 para aqueles branqueros? O que vocês acham da gente cantar para cá, se é ver que nós damos de 10 a 0 para aqueles branqueros? O que vocês acham da gente cantar para cá, se é ver que nós damos de 10 a 0 para aqueles branqueros? Nascido o rei Natal É Natal É Natal É nos nascido O rei divinal Gente, até uma hora dessa Nenhum aluno chegou O que houve? Será que eles esqueceram que hoje tem aula? Gente, o que houve? Vocês não foram atrasados Desculpa A culpa foi toda minha e eu tentasei Desculpa mesmo Eu queria tirar o seu celular Gente, vocês não atrasam nunca O que aconteceu? A gente está saindo para o coral E a gente acabou perdendo a aula E como é que está a decoração? Fala aí A professora não deu tempo de nós prepararmos a decoração Mas os pais e os alunos estavam lá ajudando Só figurado E eu não sei Só falta me bater naquela sala de diretoria Por causa desse musical Acho que eles vão dar mais trabalho Do que todo o resto Por outro lado, não podemos ver Essa oportunidade de evangelizá-los Por enquanto, eles estão um pouco afastados Mas se a gente conseguir se aproximar deles Vamos aproveitar esse lance Que a gente vai trabalhar junto com eles Quem sabe a gente até não consegue levar de fim Ó, que legal Eu fico tão feliz em saber que vocês não estão apenas querendo cumprir uma tarefa de curso Mas que estão levando a sério essa questão E isso é muito gratificante Eu sei que Deus vai honrar o esforço de caramba Cara, é bom te pagar o que deve A chave vai se sentar do seu lado Cara, não esquenta não Esse cara tá me cobrando Cara, eu já te falei O plano tá armado Tá tudo tranquilo Eu peguei a chave A Nádia não viu Aqui, ó Aqui Esquenta não Só limpa esse lance desse musical Por causa desse plano doido Cara, mas não esquenta Vai dar certo a parada Senão esse cara vai te apagar Não poder fazer nada Já te falei Vai dar certo o plano A chave tá comigo A menina não viu nada Não dá certo Não, vai ficar mal Não, vai ficar com isso Não, vai ficar com isso E o que é um barato Não, vai ficar com isso Nossa, não sair A gente parece a vetrola agarrada Meu Deus Eu não entendo Não, não, não Não, não Já conseguiu entender Eu não consegui entender Eu não consegui Ah, cara Eu sou safo Não se brinde Gente, eu quero morrer Não, gente Onde tem que ir Não, gente Pode Olha só Eu queria agradecer tá? Muito obrigada, viu? Não tem nem palavras pra poder agradecer, vocês foram sensacionais, de verdade, viu? Muito obrigada. E... Bom, por hoje é só e eu conto com o apoio de vocês. Pode ficar despreocupados que eu vou conversar com a outra equipe e eles vão contribuir, sim. Podem ter certeza, tá? Ajuda pra fechar aí? Não, não, não precisa não. E eu já faço isso. Tá? Até mais. Mãe, eles vão cantar não, né? Ah, não, 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 eles vão. Eles são bons, gente, eu garanto, vocês vão gostar. Tchau, boa noite. Ah, eu coloquei essas chaves. Pastora, e seu desafio como diretora substituta, como está? Ai, nem te conto, uma loucura. Vocês acreditam que eles queriam escrever cartinhas pro Papai Noé? E o que vocês fizeram? Invertemos, né? Pedimos a eles pra escrever uma cartinha pro Papai do Céu. Trabalho dobrado. Vou ficar lendo cartinhas em casa. Noé, é isso, vai dar trabalho. Mas esse é o nosso papel como igreja. Nós precisamos mostrar a realidade, a verdade, a verdadeira mensagem do Natal. É, mas hoje em dia o Natal virou um verdadeiro comércio. Sabe o que eu acho? Eles estão ensinando tantas coisas, tantas mentiras aí das crianças que Jesus mesmo, que é o principal, acaba ficando de lado. Bem, o papo tá ficando muito bom, mas nós precisamos da continuidade na nossa aula. Quem pode abrir, por favor, aí na página 7 da nossa coxila? Eu leio, por favor. Sona, só um minutinho. Tem uma dúvida aqui. É, se nós conseguimos levar o pai das crianças para o retiro espiritual do Impacto Vida, nós conseguimos uma presa no trabalho? Querido Deus, hoje a pastora falou para a gente que não devemos fazer a cartinha de Natal, que devemos fazer a cartinha de Natal para o Senhor e não para o Papai Noel. Mas o presente que eu queria não é um brinquedo, não. Eu queria lhe pedir para dar mais paciência para a minha mãe. De uns tempos pra cá, ela está muito nervosa. Não para de brigar comigo e principalmente com meu pai. Ela não me fala o que está acontecendo, mas às vezes ela se tranca no banheiro e fica um tempão chorando lá dentro. Eu acho que ela está doente, pois anda saindo muito para o médico. Faz a minha mãe ficar legal novamente, por favor. em nome de Jesus. Amém. Papai do céu, a pastora falou que se eu escrevesse uma cartinha com fé, o Senhor iria me atender. Neste Natal, eu queria muito uma bicicleta. Todas as minhas amigas têm, só eu não. Eu estou passando vergonha. Meu pai fica me prometendo, mas nunca cumpre. Dá um emprego novo para o meu pai também, é que ele passa o dia todo fora trabalhando, mas ele nunca compra nada para dentro de casa. Já a minha mãe é muito vaidosa. Dá para pedir para ela cuidar mais de mim do que do cabelo e das unhas dela? E o que você comprou para mim? Oh, filhinha. Mamãe esqueceu. Não fica triste, não, que dá para saber que mamãe vai comprar para você, tá? Ah, você sempre diz a mesma coisa. É que ela gasta quase tudo que ela ganha com roupas, perfumes, bijuterias, e não sobra nada para mim. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Deus, a pastora pediu para escrever tudo o que estou precisando para o Senhor. Então, aqui vai. Um novo namorado para minha mãe e um celular para mim. Se o Senhor ficar em dúvida entre um presente e outro, eu prefiro um namorado novo. Sabe o que é? É que esse namorado bate muito nela e às vezes só bate até para mim. Eu não gosto dele, ele me dá medo. Tomara que essa carta chegue mesmo na sua mão. A pastora falou que você pode fazer qualquer coisa. Quebre essa para mim. Eu peço em nome de Jesus. Amém. Querido papai do Senhor, eu não quero nenhum presente novo. Eu estou cansado dos presentes que minha mãe me dá nas viagens que ela faz. Eu quero minha mãe para mim de novo. Ela não é uma mãe tão legal assim. Ela nem deixa chamar ela de mãe na frente dos outros. Acho que ela tem vergonha de mim. Mas mesmo assim, quero ela de volta. É que ela está num trabalho novo de modelo. Eu preferia quando era manicure. a gente não tinha dinheiro, mas pelo menos eu tinha ela do meu lado. Será que eu posso fazer três pedidos? Igual para o gene da lâmpada? É que eu amo muito a minha tia Eliane e meu tio Augusto. Na verdade, são eles que me criam. Bom, para a tia Eliane, eu quero pedir um namorado só. Mas que seja legal, porque ela fica com um monte ao mesmo tempo. mas se juntasse todas, não dava um. Para o meu tio Augusto, eu quero lhe pedir um novo emprego. Ouvi dizer que ele está trabalhando para o tráfico. Eu não sei bem o que é isso, mas o Júnior, meu colega de escola, me falou que quem trabalha nisso morre ou vai preso. Bom, esses são os meus pedidos. A pastora falou que no final é para pedir em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Papai do céu, escreva essa carta de Natal para me pedir três presentes. Uma boneca nova, um kit de maquiagem, mais amor entre meus pais. Eles são tão diferentes dos outros pais que eu conheço. Nunca vi meu pai abraçado com a minha mãe. Eles parecem colega, não marido e mulher. Meu amigo Henrique falou que meu pai está namorando com a mãe dele. Eu não posso falar para ninguém, principalmente para minha mãe. Será que eu faço mal a contar esse segredo para o Senhor? Se bem, se o Senhor é Deus, já deve estar sabendo. A pastora falou que a família é um projeto de Deus. Então, salva a minha em nome de Jesus. Obrigada. Amém. Deus, eu espero que receba essa carta, que eu estou precisando muito da sua ajuda. É que já alguns dias, o pai da minha melhor amiga do colégio estava indo direto na minha casa. É o tio Dinho. Ele também é vizinho aqui do apartamento de baixo. Ele fala que veio ajudar minha mãe a consertar alguma coisa. Eles pensam que me enganam, mas eu sei o que os dois estão fazendo muito bem. Eles estão namorando, isso não pode. Coitadinha da tia Cássia, dá juízo para minha mãe terminar com o tio Dinho e de quebra descola um pai para mim? É que eu nunca tive um pai de verdade. Então é isso, fico aguardando a sua resposta. Ah, já ia me esquecendo. Em nome de Jesus, que é para dar tudo certo. e aí que é sejaram e aí Legenda Adriana Zanotto